Olá, boa tarde Cris, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo ESB Notícias. O Hospital Exalmatos promove mais uma edição do curso de doulas voluntárias. As doulas que são aquelas mulheres capacitadas para atenderem as gestantes durante o momento do parto, tornando esse momento ainda mais especial com técnicas de humanização. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Cristiane Schettini, ela que é coordenadora técnica responsável pelo grupo de trabalho de humanização aqui do Hospital Exalmatos. Boa tarde Cristiane, eu começo então perguntando se essa é a terceira edição do curso das doulas voluntárias e qual a programação prevista para essa terceira edição. Boa tarde. Boa tarde, nós estamos na terceira turma, nós já tivemos duas turmas anteriores onde formamos a média de 40 a 45 doulas voluntárias que atuam algumas hoje aqui no hospital e nós estamos abrindo a terceira turma com o intuito de aumentar o número de doulas voluntárias no nosso serviço. Porque como o nome já diz, é um voluntariado, então assim, nem sempre elas têm disponibilidade para estar aqui em todos os momentos. E quanto mais doulas voluntárias nós tivermos, mais as mulheres serão assistidas nesse momento do parto com essas técnicas que elas utilizam, né, que são as não farmacológicas para o alívio e o manejo da dor no trabalho de parto. Agora, Cristiane, quais as mulheres, quais as pessoas, quem deve de fato participar e podem de fato participar de um curso como doulas voluntárias? Olha, qualquer mulher maior de idade, ela sendo maior de 18 anos, tá, não precisa se preocupar com a questão da escolaridade. Às vezes a gente vê que as mulheres vêm para aqui e falam, ah, eu já sou da área de saúde, eu já trabalho. Não necessariamente, a gente não precisa que seja da área de saúde. Na verdade, a gente não perde nenhum nível de escolaridade. Até uma mulher que seja analfabeta e queira fazer o curso, a gente acolhe ela aqui, né, e vai estar ensinando a ela o que ela precisa saber para ser uma doula. Então, na verdade, é ser maior de 18 anos, ter vontade de trabalhar, de se doar para outra mulher, porque o papel da doula é ser uma mulher que serve outra mulher. Ter amor, ter empatia, né, e ter aquela afinidade mesmo com a questão do parto e do nascimento, que isso é muito importante. Agora, Cristiane, outra pergunta também. A gente sabe que as inscrições, elas seguem até o próximo dia 18, e o que elas precisam trazer? Quais os documentos necessários para a realização dessas inscrições e já são feitas aqui mesmo no hospital? Isso, elas podem procurar lá no setor de ultrassonografia, né, a minha sala fica lá e qualquer pessoa do GTH ou que esteja lá vai atendê-la. Ela traz o RG, CPF, comprovante de residência original e cópia, e traz a certidão de antecedentes criminais original. Preenche uma ficha, essa ficha, ela tem os dados pessoais, do outro lado, ela tem umas questões que ela vai responder. Caso a pessoa não escreva, ela pode conversar com a gente, que a gente faz a transcrição, né, da fala dela. E, de acordo com essas perguntas que elas responderam, já é, na verdade, a primeira fase do processo de seleção. A gente vai estar selecionando, a partir de segunda-feira, algumas pessoas, algumas fichas, né, dessas mulheres que vieram, através de suas respostas, e pelo perfil, né, das respostas também. E aí, segue-se o processo seletivo, que ainda tem mais uma entrevista aqui em grupo e uma entrevista individual para a gente fechar o grupo das alunas, realmente, que vão iniciar o curso com a gente. Ok, Cristiane, a gente agradece as suas informações. Voltamos aos estúdios. É com você, Cris. Obrigado.